Então o Havaí corre o risco de perder o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro e subir o CSA de Maceió? Vamos explicar essa situação. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Pois é, alguns jogadores do Havaí, os que não renovaram o contrato, eles entraram na justiça, no STJD, reclamando que o Havaí não pagou salários e está previsto no código, no regulamento, de que o time que não paga os salários pode perder pontos. Para isso, os jogadores têm até 30 dias depois de terminar o campeonato para reclamar isso na justiça desportiva. E o Diego Renan, o Edilson, Yuri, João Lucas, Jonathan, Rafael Pereira e Ronaldo, acabaram entrando na justiça. Por que que são, justamente, ou coincidentemente, os jogadores só que não renovaram o contrato? Por quê? Porque está na lei, está lá no código, que esse tipo de denúncia não pode ser feita por terceiros. O jogador é que tem que fazer a denúncia. Então, para quem está lá no clube, fica ruim para o cara denunciar e, às vezes, fazer com que o seu clube caia de divisão. Aí vai ficar uma situação muito delicada para o jogador. Então, quem está fora pode fazer a denúncia. Então, o Diego Renan, o Edilson, Yuri, João Lucas, Jonathan, Rafael e Ronaldo, eles fizeram essa denúncia. E aí, se vier a receber, é só eles que vão receber, viu? Os outros que estão lá com o salário atrasado, como não tem denúncia, não tem processo, não acontece nada. Então, a lei, ela já é mal feita nesse sentido. A denúncia poderia partir de qualquer pessoa. Ou então, a própria CBF tinha que ter esse controle. Quem não pagou, não sobe. Pronto, acabou. Quem não pagou, vai perder os pontos. Para forçar para que pague os salários. Para que os clubes se organizem e que prometa para os jogadores aquilo que eles têm condição de pagar. Que a receita, que a despesa esteja dentro da receita. Não ao contrário. Então, esses jogadores, eles acabaram entrando na justiça. Uma nova diretoria do Havaí chegou a pedir para que os jogadores, pediu lá para o sindicato dos atletas profissionais do estado de Santa Catarina, que não entrassem na justiça, entrassem depois, porque eles vão pagar. Eles pensaram, não vão pagar coisa nenhuma. Porque se a gente esperar mais de 30 dias, a gente não recebe. Então, aí eles entraram na justiça. Dia 21 de janeiro, reabre o STJD. Eles estão em recesso. E aí o clube vai ter três dias para se manifestar. Aí ele se manifesta, dizendo se pagou ou não. Que às vezes eles podem agora, nesses próximos dias, pagar os rapazes aí. Aí se não pagou, aí eles vão falar, é, não, estamos devendo mesmo, mas nós vamos pagar. Aí o procurador vai e observa esse argumento do clube. E aí, em caso de não pagamento, ainda vai oferecer para o clube mais 15 dias. Para que eles paguem ou que eles comprovem que fizeram algum tipo de acordo com os atletas. Então, eles vão ter o quê? 21 mais 3, dia 24 de janeiro, mais 15 dias. Ainda tem o tempo para o procurador estudar lá para meados de fevereiro, para pagar essa dívida com os atletas. Aí pagando, não vai dar em nada e o Havaí vai manter os seus pontos da Série B de 2021 e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. Eu acredito que essa lei, ela tinha que ser um pouco mais rígida, mais rígida para evitar esse tipo de cano que os times costumam tentar dar nos jogadores.